Oi, como você tá? Eu quero saber a coisa só calcinha Então você vai gostar Toma, Alessa! Senta, boteira, 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 boteira Senta, boteira, boteira Senta, boteira, boteira Começa abastecendo com o uísque Toma um Red Bull Red Bull que te dá asco Pra pousar no meu peru Pica de 4, 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 pica de 4 4 com 4 dá 1, 2 menos 3, sobra 5 Amarelo e os amigos Amarelo e os amigos Pode vir de frente, pode vir de 4 Pode vir de frente, pode vir de 4 Pode vir, pode vir Me pede que bota eu bota É de empurrar escudo Na foda criminosa me chama de mistereme Na foda criminosa me chama de mistereme Aqui as cachorras não mate Aqui as cachorras tá o gênio Aqui as cachorras não mate Aqui as cachorras tá o gênio Aqui as cachorras não mate Aqui as cachorras tá o gênio Aqui as cachorras não mate Mas é a tropa do Matrim É o bloco do derrete Se tromba com 5 met Vai ficar com a chota alegre Fode, 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 fode até a 7 Fode, tão fode, tão fode, fode até a 7 É a tropa do Matrim É o bloco do derrete Se tromba com 5 met Vai ficar de chota alegre Ó fode, fode, ó fode, fode até a 7 Ó fode, fode, tão vem O Julinho do A.V. É o Jesus da putaria J, J, PÁBORA! Fode, 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 fode Obrigado.